Olá, primeiro ano, tudo bem? E aí? Escutaram a música que a Prova passou na aula passada, das letrinhas? Já estamos com elas na ponta da língua? Então, na aula de hoje a gente vai fazer uma atividade, tá bom? É uma atividade um pouquinho diferente, tá? Então, a Prova vai fazer o passo a passo com elas para você entender, o passo a passo dela para vocês entenderem como é para fazer, tá bom? Então, a atividade de hoje é uma atividade sobre o alfabeto. Então, na aula anterior nós revisamos, falamos um pouquinho sobre o alfabeto, falamos um pouquinho do nome das letras, vocês assistiram o vídeo e agora a gente vai fazer uma atividade. Essa atividade vai ser enviada para vocês pelo aplicativo da escola. A Prova vai enviar esse link aqui no aplicativo, tá bom? Então, é uma atividade do Google Forms. O que vocês vão fazer? A hora que chegar é esse link lá no aplicativo de vocês, vocês só vão clicar nele. Quando clicar nele, olha lá, do que? Ele vai abrir essa tela aqui, ó. É uma atividade do alfabeto. Tem aqui o aluno da nossa escola, a descrição da atividade. Aí a gente vai começar. A primeira pergunta é, escreva seu nome completo e a sua turma. Por que a gente tem que colocar o nosso nome e a nossa turma? Porque essa atividade aqui, por exemplo, se vocês não colocam o nome, como que a prof vai saber quem fez? Tudo que vocês responderem e escreverem aqui, vai lá para o meu e-mail e eu vou corrigir um por um. Vai lá para o e-mail da prof. Bruna, ela vai corrigir um por um. Vai lá para o e-mail da prof. Andressa e ela vai corrigir um por um. Por isso que é importante que vocês coloquem o nome e a turma. O meu nome, olha lá, lembra que eu falei do teclado e do computador, que é um pouquinho diferente? O meu nome é Louise. Então, eu vou digitar Louise. Eu sou do primeiro C. Então, olha lá. Louise, primeiro C. Respondi a primeira pergunta. Agora nós vamos ter um vídeo. Eu quero que vocês assistam esse vídeo. Esse vídeo aqui fala o nome das letras e o som que essa letra faz. A gente já assistiu esse vídeo na sala de aula. A gente já assistiu esse vídeo em casa. Se eu não me engano, na última semana de aula que nós tivemos, ele foi enviado pelo aplicativo como sugestão de atividade. Então, agora vocês vão assistir o vídeo. Depois que assistirem ao vídeo, vocês voltam para fazer as atividades. A prof do aluno vai assistir, porque a prof já conhece o vídeo. Mas se vocês ainda não lembram dele, assistam. Depois que ele acabar, a gente responde as atividades. Ok? Depois que assistiu o vídeo, aprendeu o nominho das letras, aprendeu o som que elas fazem, a gente vai fazer o seguinte. A questão número 1. Marque as letras que formam o seu nome. Então, por exemplo, as letras que eu marcar não serão as mesmas que o João, que a Maria, que o Pedro. Porque cada nome utiliza algumas letras diferentes. Então, aqui nesse espaço eu vou marcar só as que são do meu nome. Como a prof do aluno está fazendo essa atividade, eu vou marcar do meu nome. Então, olha lá. Letra A. Tem letra A no meu nome? Não. Então, eu não vou marcar. Letra B. Tem letra B no meu nome? Não. Então, também não vou marcar. Letra C. Tem letra C no meu nome? Não. Também não vou marcar. Quais são as letras que tem no meu nome? O L. Então, olha lá. Vou procurar o L aqui e o L. Vou clicar no L. O O. O I S E. Olha lá. Marquei todas as letras que tem no meu nome. Quem tem nome completo? Quem se chama, por exemplo, Maria Augusta? Vai marcar todas as letras do Maria e do Augusto. Pedro Luiz? Vai marcar as letras do Pedro e do Luiz. Quem se chama João Marque? João e Marque. Quem tem nome composto? Marca as letrinhas dos dois nomes. Combinado? Depois que vocês marcarem todas as letrinhas que tem no seu nome, vocês vão para a próxima atividade. Mas só tem opção de cada letra. Por exemplo, o nome da Maria. O nome da Maria tem duas letras A. Ela precisa marcar duas vezes o A? Não. Só uma vez basta. Tá bom? Depois que marcou todas as letras do nome, a gente vai para a próxima atividade. Olha lá. Temos o quê aqui? Um alfabeto. Mas ele não está completo. Está faltando muitas letras nele. Então, o que vocês vão fazer? Aqui embaixo vocês vão clicar e vão indicar as letrinhas que estão faltando. Olha lá. Está faltando A, B, que eu vou indicar o B. Daí eu vou apertar a barrinha de espaço. Qual é a próxima letra? O C, barrinha de espaço. O D, barrinha de espaço. E assim aqui, ó. A gente vai colocando as letrinhas que estão faltando. B, C, D. B, C, D. E eu quero que vocês coloquem todas as letras que estão faltando. Combinado? Olha só uma coisa legal do computador. Quando a gente digita aqui, no meu trocado, elas estão letra minúscula. A gente consegue aqui, ó. Nesse botãozinho aqui, ó. Ele se chama capzinho. Eu posso deixar ele em maiúscula ou minúscula. Olha lá. Vou apertar de novo. Maiúscula, minúscula. Maiúscula, minúscula. Então, se vocês terem dúvidas para reconhecer o teclado minúscula, cliquem nesse botãozinho e deixem ele em maiúscula. Se vocês não conseguirem fazer isso, pede ajuda. Chama o pai, né? Fala, pai, por favor, você consegue colocar as letras para mim em maiúscula? Tá bom? Depois que completou essa atividade aqui, colocou as letras que faltam, vocês vão assinalar. Que letra é essa aqui? O C. Vocês vão assinalar para mim as letras vicinhas do C. Qual é a letra que está antes e a letra que está depois? Na sequência, tá? Por exemplo, A, B, C, o A e o B estão antes do C. Mas vocês vão colocar só a primeira letra, tá? Aqui vem logo em seguida. Aqui está em seguida, logo em seguida do C e aqui está logo em seguida do C, tá bom? Então, no caso aqui, ó. Qual é? B, C, D. Eu vou olhar aqui nas alternativas. E, C, D. Não, não é essa alternativa. B, C, D. Ah, é essa alternativa. Então, eu vou clicar aqui na bolinha. Quando eu clico na bolinha, ela responde. B, C, D. Eu posso clicar em duas coletas? Não, essa aqui só tem uma certa, tá bom? Então, vocês só podem clicar em uma. Olha lá. Eu acho que essa é a resposta. B, C, D. Cliquei. Agora eu vou para a próxima. Quais são as letras vizinhas do S? A mesma coisa. É o T. P, S, D. S, P, U, V. L, S, P. L, S, P. Vai clicar só na resposta correta. Vai fazer a mesma coisa com F. E agora, para deixar mais divertida, eu coloco aqui algumas imagens. Vocês vão clicar nas imagens que começam com a letra B. B. Bola. Bola começa com B. Se bola começar com B, a gente clica. Davi. Davi começa com B. Se o Davi começar com a letra B, a gente clica. Se ele não começar, a gente deixa grande. Gato. Bicicleta. Borboleta. Vai clicar só as que começam com B E a outra Assinar as figuras cujo o nome começa com a letra P A primeira era P, a segunda é P Elas têm um sonzinho parecido Mas a gente tem que ficar bem atento, tá bom? Então a gente vai clicar o que começa com P Rato, parela, pato, macaco, pirulito E para deixar o dia de vocês mais divertido é para eu deixar um videozinho aqui Também é um video que a gente já assistiu em sala Que vocês podem assistir em casa, combinado? Então um beijo e até a nossa próxima aula